Olá pessoal, como prometido, estou aqui para fazer mais uma videoaula para vocês e essa videoaula está muito top. Galera, é o seguinte, essa videoaula é um complemento da videoaula anterior que a gente viu como criar uma loja virtual. Nesse vídeo vamos estar aprendendo como categorizar os produtos da nossa loja virtual. Primeiro vocês acessam o tema de vocês, veja que a gente já tem aqui o nosso tema, que a gente viu na aula anterior. Eu vou fazer algumas mudanças no tema, esteticamente, que vai começar a gente criando aqui em cima uma classe chamada content. A gente vai estar separando o produto da categoria, ok? Então eu criei uma classe chamada content. Aqui embaixo, onde a gente vai estar listando aqui nossas categorias, eu vou colocar sidebar. Vou estar dando um título aqui para a nossa sidebar, vai chamar categorias, beleza, ok? Então feito isso, a gente vai registrar a categoria dentro do nosso custom post type. Então para isso, vocês abrem o template functions.php, beleza? Veja que aqui a gente tem uma linha, aqui na linha 44 a gente tem esse texto aqui que está comentado, certo? Vocês descomentem aí o código de vocês. Aqui dentro da aspas simples nós temos a categoria de traço overline notícias. A gente vai mudar isso por produtos. Vamos salvar. Eu vou estar disponibilizando aqui o código snippets, porque tem alguns códigos que eu coloquei aqui a mais para atender essa videoaula e a outra também, os códigos que a gente vai utilizar agora. Então eu já vou adiantar aqui para a gente não perder tempo. Esse código aqui está comentado como criando uma taxonomia. Eu vou estar copiando isso aqui e vou estar colando. Lembrando que essa linha aqui, galera, que a gente acabou de comentar, é para a gente informar o grupo de categoria que a gente vai utilizar, certo? No nosso custom post type. E esse código aqui de baixo, a gente vai estar registrando a taxonomia, que vai chamar taxonomia da line produtos. Ok? Aqui mais para frente são os títulos. Por exemplo, aqui dentro do array, eu coloquei categoria. Aqui vocês podem colocar minúsculo, que é o grupo. Aqui a hierarquia, eu coloquei verdadeiro. Podem deixar do jeito que está aqui. Aqui nessa opção é onde vai estar exibindo dentro do painel do anteprase para a gente qual o nome que vai aparecer lá. Então, eu coloquei categorias, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. Aqui no singular eu coloquei categoria, sem o S. E aqui mais para frente, slug, eu coloquei categoria traço produtos, que é onde vai aparecer a URL amigável aí para a gente. Ok? Então, feito isso, a gente vai salvar. Eu vou estar acessando o painel do anteprase e vou estar testando agora. Isso vai aparecer aqui para a gente. Vou atualizar aqui na página. Vou em produtos. E eu já tenho aqui a nossa categoria. Ok. Vamos voltar no tema. Abrir a índex. E aqui embaixo, a gente vai fazer o loop. Para a gente listar os nossos produtos. A categoria dos nossos produtos. Então, eu vou abrir uma tecla THP. Vou criar uma variável chamada taxonomia. Que vai ser igual à taxonomia que a gente acabou de criar. Vou voltar no fontas aqui. E vamos copiar isso aqui. Dentro de aspas simples. Categoria LLine Produtos. E vamos colar aqui dentro da nossa variável. Aqui mais embaixo, eu vou criar a nossa variável principal. Que vai ser igual ao GetLineThings. Aqui dentro eu vou estar passando a nossa taxonomia. Beleza. Então, nós já criamos aqui a referência aonde a gente quer exibir as categorias. Aqui embaixo, eu vou criar o for it. Para a gente fazer o loop. Passar a minha variável. Pegando todos os termos. Dois pontos. E aqui embaixo, a gente fecha o nosso for it. Aqui eu vou colocar um L. Aqui dentro é uma tag A. Antes, eu vou estar pegando o link aqui da nossa categoria. Vou criar uma variável chamada link. Que vai ser igual a GetLineThings. E aqui dentro, eu vou passar o t.v. Beleza. Aqui a gente vai pegar o link da nossa categoria. Vou copiar essa variável. Aqui dentro do aspas simples no hf. Vou abrir um PHP. E vamos imprimir o link. Dentro da tag A, a gente vai abrir novamente outro PHP. E vamos imprimir o título da nossa categoria. Como estamos utilizando o li, aqui abaixo de H2, a gente vai criar um L. E vamos fechá-la aqui embaixo. Ok. Então aqui a gente já tem o loop da categoria. Eu vou criar agora uma categoria dentro dos nossos produtos. Dentro do nosso painel aqui. Vou dar o nome de Apple. Vou adicionar a categoria. Vou em produtos. Para a gente entrelar um produto a essa categoria. Vou em edição rápida. Vou marcar a Apple. Vou atualizar. E agora eu vou testar o site. Veja que aqui do lado direito nós temos categorias. E temos a nossa categoria Apple. Beleza? Agora precisamos voltar em nosso tema. E criar um template chamado taxonomia.php Esse é o template que ao clicar na nossa categoria, ele vai ser chamado e vai exibir o produto que está atrelado à nossa categoria. Ok? A gente vai copiar esse código da index. E vamos colar ele dentro da taxonomia. Mas vamos fazer uma mudança aqui nesse código. Ok. No lugar dessa consulta, a gente vai apagar essa consulta que a gente fez. Porque quando a gente utiliza um template padrão do WordPress como taxonomia.php Ao entrar dentro da taxonomia, nós não precisamos ter uma consulta mais. Ele automaticamente já vai saber que a gente está dentro da categoria da Apple e vai trazer o conteúdo atrelado a ele. Então a gente não precisa mais dessa consulta. Eu vou estar apagando essa consulta que a gente fez, produtos. Esse loop aqui que a gente tem, florit, a gente vai substituir por while, que é o loop padrão do WordPress. Vamos colocar o while, have underline post, dois pontos, the underline post. Aqui embaixo, onde está fechando o florit, a gente vai substituir por while. E esse enelse e endif com a mensagem, a gente vai estar apagando também. Beleza. A gente vai salvar. A gente já tem agora o template que vai receber a categoria. Assim que a gente clicar na categoria, ele vai puxar esse template e exibir o produto que está dentro dela. Ok? Vou testá-lo. Vou dar mais um atualizar aqui nessa página. Vou clicar em Apple. E veja que ele exibe somente um produto. Porque esse produto é o produto que realmente está atrelado à categoria Apple. Eu vou criar mais uma categoria aqui. Chamada Notebook. Vou adicionar. Vou em produtos. E vou trelar esse produto aqui em Notebook. Vou atualizar. Vou atualizar aqui dentro da nossa categoria Apple. Ele vai exibir mais uma categoria embaixo. Mas não exibe o produto porque não está atrelado à Apple. Se eu clico em Notebook. Ele abre o outro produto. Atrelado à Notebook. Veja que aqui na URL ele dá para a gente a categoria traz produtos. Barra Notebook. Clico em Apple. Barra Apple. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido e gostado dessa videoaula. Eu vou estar disponibilizando todos esses códigos aqui para vocês. Se você gostou, deixe o seu curtir aí para a gente. Compartilhe também. Muito obrigado aí por vocês ter esperado essa videoaula. E fiquei muito contente pela repercussão das outras videoaulas e a galera pedindo para fazer essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu desejo aqui para vocês um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu!